Todos os anos, mais de 1.200 jovens são mortos aqui em Santa Catarina, vítimas de causas violentas como homicídios, suicídios e principalmente acidentes de trânsito. A mudança dessa realidade exige políticas públicas que possam gerar oportunidades e assim garantir os direitos da juventude, construindo caminhos de vida. O Comitê Estadual da Campanha Nacional contra a Violência e o Extermínio de Jovens realizou na Assembleia Legislativa uma audiência pública para a discussão desse tema por meio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. Nós estamos com a presidente da Comissão, deputada estadual Luciane Carminati, que veio ao SBT News para falar exatamente sobre os resultados dessa audiência pública. O que foi possível, deputada, boa noite primeiramente, ser extraído na prática para que nós possamos implementar aqui no estado de Santa Catarina ou ainda nós estaremos numa fase embrionária desse processo? Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar dizer que foi uma audiência muito rica. Nós iniciamos às 9 horas da manhã, terminamos às 1 hora da tarde e focalizamos exatamente onde estão os problemas hoje em Santa Catarina. Eu diria que, inclusive, o conceito de acidente de trânsito, nós discutimos onde não é acidente, é doenças do trânsito, porque se é acidente você não tem como evitar. Agora, os problemas hoje do trânsito têm como serem evitados. Então, há uma grande ação a ser feita, então nós definimos por criar um fórum permanente de discussão das políticas para a juventude que combine para que em Santa Catarina tenhamos recursos, estruturas, que implementemos o Conselho Estadual de Juventude, que ainda ele não está em funcionamento e que possamos, inclusive, discutir a mobilidade urbana e também criar mecanismos para facilitar, inclusive, as condições de acesso à educação no trânsito e também ao direito dos alunos mais pobres poderem, inclusive, ter carteira nacional de habilitação. Deputada, é mais fácil um jovem conseguir comprar uma motocicleta do que conseguir, então, tirar uma carteira de motorista? Exatamente. Exatamente, porque, veja bem, uma motocicleta você paga uma prestação de R$ 50,00 por mês e uma carteira nacional de habilitação você gasta em torno de R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00, quando dá tudo certo, né? Então, quer dizer, como que se viabiliza esse acesso dos jovens, jovens pobres e muitos que morrem, inclusive em estatísticas nacionais, são motoboys? Então, é justamente trabalhadores carentes que muitas vezes não conseguem ter acesso a esse tipo de atendimento. E o recurso gerado das multas de trânsito, segundo a própria Constituição e o próprio Código Nacional de Trânsito, ele precisa ser garantido para sinalização e para ações preventivas. Então, a audiência focalizou essa preocupação com a violência de trânsito e também com a ausência de políticas públicas nas cidades maiores, nos grandes centros, onde hoje a gente percebe que os bairros são criados, loteamentos novos aparecem, mas aqueles equipamentos públicos e também aquela articulação de trabalho em rede entre família, saúde, assistência social, esporte, cultura, educação, mundo do trabalho, não chega para os jovens. Então, esse é um outro problema que foi identificado e a partir de todas as propostas que foram, então, levantadas, levantadas, nós estaremos agora, enquanto comissão, instituindo esse fórum para dar encaminhamento a cada uma dessas propostas que foram sugeridas. Nós temos situações e exemplos práticos, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a região metropolitana na Grande Porto Alegre, também São Paulo, Belo Horizonte, a senhora ainda comentava há pouco nos bastidores Tocantins também, não é? Tocantins. Nós temos, assim, esse movimento, ele tomou um voto muito grande no país, então, assim, muitas das organizações que estão participando querem tocar o projeto até 2012, para ver se em 2012 já nós possamos ter na prática algumas ações, seria exatamente esse o tipo de trabalho que está acontecendo. Então, é um debate nacional, a Pastoral da Juventude, junto com várias outras entidades que tratam dessa questão da violência contra os jovens e adolescentes, tem discutido isso e nós aprovamos recentemente na Câmara Federal o Estatuto da Juventude, agora vai para o Senado Federal. Esse Estatuto da Juventude passa a ser quase que, eu diria, a Bíblia dos jovens, né? Onde se estabelece as responsabilidades e também os direitos da juventude, mas mais do que isso, esse Estatuto serve para que os governos estaduais, municipais e federal pactuem ações e programas, inclusive para viabilizar muitos desses serviços que devem ser oferecidos, portanto, se aprovar o Estatuto, como você mesmo dizia, até o final do ano, a partir do ano que vem a gente possa efetivamente elencar recursos para articular essa pactuação entre as três esferas de governo. Certo. Deputada Luciana Carminati, presidente da comissão, que esteve à frente desta audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós teremos mais novidades sobre esse assunto e a deputada vai voltar aqui no SBT News para falar a respeito. Muito obrigado por sua entrevista. Obrigada, obrigada a você. Obrigado por sua audiência. Fica agora com SBT News. A todos uma boa noite. SBT News. A todos uma boa noite.